Eu descobri a diabetes tem cerca de 8 anos, uma gestação, e aí desde então eu fiquei internada na patologia para tratar diabetes, né? Fiquei internada cerca de 7 meses, e aí eu tive a ilusão de que quando eu tivesse o bebê, né? Que a diabetes ia embora. Mas aí depois de ter o bebê no Purpere, eu descobri que a minha diabetes, na verdade, tipo 1. Então eu sempre tive ela, mas ela não foi tratada. Sendo assim, em 2022 eu tive os primeiros sintomas de perca de visão, né? Eu comecei a sentir umas moscas perto dos olhos e ter uns apagões onde aparecia uma cor vermelha ou branca. E o ano passado, em julho, em 2023, eu tive uma rinopatia diabética, onde eu tive a perda total da visão esquerda e, graduativamente, da visão direita. Eu sou dependente de insulina, né? Faço uso de insulina e do pH irregular. E é isso. Eu digo que eu tive alguns anjos na minha vida, né? Eu conheci a doutora Cristina, que é a médica da família da UBES Santa Cruz, que me mostrou o que era diabetes e o que ela faz, né? Com as pessoas se não tratar. E aí eu comecei a tratar. E logo que eu perdi a visão, toda perda é um luto, né? Então eu fiquei muito mal, muito mal. E aí eu conheci a instituição aqui, a Fundação Dorina, e eu meio que renasci das cinzas, assim, porque eu cheguei aqui sem vontade de viver, assim, tinha desistido de tudo. E aí eu acredito e hoje eu tento passar para as pessoas que eu perdi um dos dons que a gente tem, né? Porque a gente ainda tem o olfato, tem... a gente escuta, a gente anda, a gente está vivo. E aí eu continuei vivendo. Agora eu ando, eu danço, eu faço bolo, eu faço palhaçada. Sou feliz. Sou mãe, né? Eu tenho duas crianças. Eu tenho... eu arrumo mochila. Às vezes tento arrumar o cabelo. Isso não dá certo, mas eu tento.